Boa tarde, rapaziada, estamos aqui, eu, o Cifre, o Cifre, o Vitor, o Vitor, a família, falar boa tarde a todos vocês, parabéns ao Renatinho, para essa décima primeira festa do cavalo. Gostaria, irmão, de contar um pouquinho da nossa história, da minha história principalmente, da parte de muralha, da parte de alívio. Eu, com 7 anos de idade, aqui nesse local, temos um, nós estamos aqui hoje no Colocaçó, meu pai comprou o cavalo, saiu daqui até para a Daniele, para o Chão de Carvalho, pela morte. A gente vê hoje aqui essa cultura, e vai deixar essa cultura ir a morrer. Hoje a gente teve uma presença das minhas filhas, que vem mandando, o agronegócio do Brasil, se desenvolve, o Brasil no pé, para o agronegócio. A maior coisa que nós temos no Brasil não é fábrica de carros, de energia, de agronegócio. O Brasil é reconhecido multiamente pelo agronegócio, o cavalo está dentro do agronegócio. A gente tem que incentivar as pessoas do campo, ficar no campo, participar, esse é o trabalho que a gente faz também como prefeito, e como ser humano, tem que incentivar cada vez mais tudo ligado ao agronegócio. Então eu quero desejar um bom segunda-feira para vocês, a gente está fazendo brincadeira aqui com a população. Essa coisa, essa coisa, está rosa, mas já tem esse assistimento rural dentro da gente, a gente não pode deixar de perder a gente. Então eu quero parabenizar, deixar um abraço para todos os familiares, para a sua família, que foi pioneira aqui nesse local, junto com o Arrado. A gente está junto aqui participando esse dia, esse feriado, participando, porque a gente mais gosta de fazer, a gente vai para a população. Obrigado. Obrigado.